Olha o biquíni que essa beat põe, eu vou gastar todos meus bitcoins Com ela, mais gostosa da favela, quando passa na viela faz de passarela Ao seu lado eu tô vivendo um sonho, sempre que vem uma... Quem começa? Bênus começa a geral Com a geral, vamos pra cima, sem uma galadeira Eu rimo no enredo beat, já foi contra o pé do trick Mas semana passada foi diferente Na qual tava você e o Yonggi, mas você perdeu pelo fato de você Esse é prepotente, o trick já foi, eu sei que você já ganhou Mas sua gima foi que eu faço de improvisação Hoje você vai perder, é pique Dragon Ball Z É fácil matar o Napa, já o Vegeta, acho que não Eu vou pra casa, pra baixo, eu vou que o mano sabe que eu não rebaixo Tenho que me controlar, é que o espírito é tão forte Que eu gosto muito de pisa no capacho Mas eu vou na maior calma que tem Porque eu sou o ying yang do meu sentimental Já que quando eu gima é um tiro, tipo bang bang Que eu amazei esse MC de ideia boçal Goo! Go! 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 Ei, geral! E mais de três, dois, um, Emma! Você não é medita, você é um verme maldito Você fica fazendo feio e acha que tá bonito Você sabe que você perde, no entanto Matar o medito é o difícil, cacaroto, nem tanto Cê entendeu? Agora tudo eu vou te matar Cê fala pra caralho, mas não vai concretizar Primeira semana passada eles me ganhou E nisso até essa semana eles se exaltou Quero uma bagunçada e depois eles vazam E hoje eu vim aqui pra arrumar a minha casa Entendeu? Então presta atenção que cê sabe que não vai ficar Por isso não, porque era de dupla, agora é mano a mano E no mano a mano, quanta gente tá se enfrentando Você sempre vai ter o destino da morte Vai morrer hoje pra mim igual morreu ontem na norte Para o que gostou das imagens de Breno Para o que gostou das imagens de basquete Basquete 1x0 e tudo que vai Cara, essa pedrada de DJ Fall Ô Breno, não é negócio de ficar fazendo essas fitas Fica falando de que eu ganhei Eu deixei de ganhar isso até desacredita Mas eu falei porque você quis jogar na minha cara Que ganhou semana passada Mas você sabe Breno, só que a fita contra mim Você é meu saco de pancada Mano, quando você perde pra mim Eu não preciso jogar na sua cara O beat até faz silêncio pra você ver mano Como é que escancara Porque a ideia bem passada tem que ser ouvida no silêncio Tem que ser ouvida de boca com ouvido Cê entendeu por isso que você tá fudido Porque hoje pra mim você treme Porque eu me escoro nas minhas palavras Você no BPM Esta porra DJ indo Tá vindo? Tá vindo? Vai vim, vai vim Ahhhh!!! Mate esse cara na lésh, mate esse cara na lésh Mais alto, mate esse cara na lésh Mate esse cara na leste Mate esse cara na leste Ei! 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 A ideologia de que eu sou o seu saco de pancada Pra mim ela tá errada, calma que você tá na revolta É uma questão de inércia, questão de peripécia Porque a pancada ela também volta Cê vai entender, nesta vai ser render Sabe que eu já faço intro em contradição Cê tá batendo no saco, vai pra trás, vai pra frente Quando ele volta cê vê toda a ação tem reação Como eu vou fazendo de uma maneira tão simples Às vezes complexo, é que eu gosto de fazer isso Mesmo que eu me preque, é normal Porque eu sou ser humano, já vou ser um boçal Cê vai ter que entender, meu mano, que agora você é comum Então vamo puxar nesse terceiro, já que você tá falando muito Me peitando um x1 Hoje não vai ter o yong, não vai ter o trick Vem que cê falou que é mano a mano, só que infelizmente Nessa você deu xilique, sabe que eu já guimo Cara, eu tô no meu plano, até porque você vai perder Brenos que faz essa guima, cê perdeu no mano a mano Explosivo que é mina a mina Terceiro 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 Aqui ó Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Puto nunca vai, defite não pode Mata esse cara no tetronje Puto nunca vai, defite não pode Mata esse cara no tetronje U, 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 uu Bota ele caralho, tem caralho Esqueles caralhos, tem descaralho Pô, 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 rá A gente tentou rimar acelerado Mais só deu pra ver o quanto você tá desesperado Você lembrou por terceiro, mas nervou naquelas Porque cê sabe, meu mano, que cê não representa a favela O beat parou quando eu rimei Mas por rima por rima cê sabe que eu te amassei Ele botou Detroit, até entendo o disney fall Porque rima por rima a disputa tava desleal Rima de três, dois, um, rima! Ah, ele colocou Detroit, tá bom, mas agora é a hora que você se fode Sem maldade, você é um MC que tem limite Ao invés de mandar, que é boba, reclamar da porra do beat Mas tá bom, você vai perder, eu tô em cima do instrumental Neve, você não arruma nada, fez esse seu futepego Qual foi, você trouxe da privada? Não trouxe nenhum flow da privada, eu rimo desse jeito, essa é minha improvisada Eu não tô reclamando do beat, meu mano, quando o beat parou ainda continuei te amassando Mas é no seu free, sim, sim, ele parou, nem ele quer te ouvir Tenha vergonha no seu rosto, você tá foito, porque a rima do silêncio você mandou em 2018 Não, não, desde 2018 você tava me acompanhando, calma meu mano, calma, que agora eu vou tá te amassando O beat não queria me ouvir, você entrou no B.O. Se ele parou pra me rimar, ele queria me ouvir melhor Rima de 3, 2, 1, rima! Sem pensar muito, ainda bem que eu não peguei o drop Mas calma que hoje é o Vogue Man, eu represento o Hip Hop Sem maldade você tá a esmo, o beat parou pra me escutar O jogo virou, não é mesmo? O beat não parou pra te escutar, o beat parou e fez silêncio na hora de me rimar Ele voltou porque você não tem proceder, até o próprio Detroit tá cansado de você O Detroit tá cansado nessa você errou, ele cansou, falou só o Breno Ski faz o flow Mas aí você não entendeu, senta pra trás, os quatro elementos, o beat Hip Hop demais Rimas de 3, 2, 1, rima! Essa porra aí é o beat, eu acho que isso é o M5 limite Só o Breno que faz o flow e desanima, o beat parou porque sabe, é só o básico que traz as rimas Tá batendo nessa tecla, por quê? Porque você não soube responder, mas o cérebro tem que exercitar ele também ao músculo Chamando Detroit com D é igual Deus com D minúsculo Parem no presidente! O que é isso? É, eu não costumo falar isso, né? Obrigado, DJ Paul! Vamos que vamos! Ei! Atenção na votação! Barulho que gostou das rimas de basquets! Barulho que gostou das rimas de Breno! Vamos lá! Basquets! Breno! Barulho que gostou das rimas de Breno! Sempre que vem uma loca, acompanha pra ela Fiz o corre lá na loja Porque eu sei que cê adora quando bola vela Então vem, fica do lado com seu namorado Mas eu sou mais seu amigo